Recording in progress. Shalom, shalom. Estamos aqui diretamente do Second Life. Hoje nós vamos conhecer uma parte da ilha Israel, no Second Life. Israel Island. E hoje nós vamos conhecer... Quem, 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 quem? Aqui é o... A Cesareia. Mas nós não vamos conhecer Cesareia hoje. Hoje nós vamos conhecer Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Onde está Jerusalém? Jerusalém. Ali está Jerusalém. Vamos subir para Jerusalém. Aqui nós temos os indicativos. Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Hall of the Book. Jerusalém. O que é o que acontece? O que é o que acontece? Vamos para Jerusalém. Aqui nós temos uma arte plástica. Essa arte aqui é real, que lá no Museu de Israel, chegando no Museu de Israel, nós podemos encontrar essa inscrição aqui, uma escultura com a palavra Ahav, que é amor. São quatro letrinhas, what if you hate, bet you hate, ahav, amor. Vamos lá, seguir a nossa jornada para Jerusalém. Então vamos subir a escada de Jerusalém. Come on, let's go up to the mountain of the Lord, into the house of the God of Jacob. Come on, let's go up. To the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob. The God, the God of Jacob, the house of God of Jacob. Aqui é o portão de Jerusalém. Vamos virar para o portão de Jerusalém. Isso, chegando em Jerusalém. Bem-vindo, bem-vindo a Jerusalém. Aqui nós temos uma praça. Nessa praça nós temos a Menorah. A réplica da Menorah que está lá no Knesset. Vamos usar um som aqui. Vamos usar um som. Vamos usar um som. E aqui nós temos... E aqui nós temos... A gente tem a menorah que está lá no Knesset. Será que é aqui a entrada? Vamos ver a entrada, vamos ver. Uma entrada parece ser aqui, né? Mas um portão. Vamos ver aquela inscrição ali. Vamos dar um som. Vamos dar um som. Vamos ver aquela inscrição no final do muro. Uma inscrição em hebraico. Vamos dar um som. Está escrito. Esse é um versículo do Salmo. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Que a minha destra perca a sua força. Eu perco a habilidade da minha destra. Vamos adentrar aqui. Que é Mahanê Yehuda. É o mercado Mahanê Yehuda em Jerusalém. Na realidade existe sim esse mercado em Jerusalém. Mahanê Yehuda. É o mercado Mahanê Yehuda. Aqui nós temos algumas lojas. Aqui nós temos algumas lojas. Vamos ver o que é aquilo. Manga. Olha só. Manga. Manga em hebraico é xixia? Manga é xixia? Vamos perguntar para o Rabino se manga é xixia. Se manga é xixia. E se nós colocarmos sal. Será que vira sal xixia? Aqui. Você observa o restaurante. Vamos ver os meus produtos. Então essa é a feira. Ela é como se fosse o nosso mercadão aqui de São Paulo. Mas vamos dar prosseguimento. Então vamos agora para dentro da cidade. Mais uma loja. Então vamos para o muro das lamentações. a cunhante. A cunhante. Então vamos para o muro das amarras. A cunhante. A cunhante. A maraví. A cunhante. Então vamos para o muro das amarras. Então, vamos conhecer o Muro das Lamentações. Está ali o muro. Vamos usar um muro. Isso vai ser uma réplica do Muro das Lamentações. Vou dar um panorama aqui. Vamos dar um som ali. O local onde nós entramos. Estou lá naquele túnel de Ea. Vamos ver o mercado que nós estávamos aqui, a bandeira, a cidade de Jerusalém, Yerushalayim. Ele é o representante do tipo de Judá. Ali está o nosso avatar. Uma vista aérea, como se fosse um drone. Essa é a praça, a praça do Muro da Lamentação. Vamos descer no muro. Vamos ver que o muro tem duas divisões. Aquele lado que está a mesa ali é onde os homens oram e há uma separação aqui para homens e mulheres. Essa parte é onde as mulheres oram separadas. Um espaço para os homens e um espaço para as mulheres. Quando você for para Jerusalém, você já sabe que tem lugares separados. Aqui nós temos uma foto. São fotos do que seria o muro real. Você está vendo um homem com seus filhos durando. Aqui nós temos uma foto. Imagens do que seria o muro real. Aqui dá para ver a divisão. Essa é a divisão. Esse é o lado masculino e o lado feminino. Aqui é a subida que vai para a esplanada das mesquitas. Para quem vai subir onde está o tomo da rocha. Que está lá em cima. Aqui é a mesquita de uma... Que é o livro de oração. Clicando aqui nós vamos ganhar um Sidhu. E vai para o nosso inventário. Aqui é o nosso inventário. Aqui o Sidhu já está aqui. É só usar. Daqui a pouco nós vamos usá-lo. Vamos perceber. Vamos entrar no recinto. Então aqui é a praça de oração. Essa é a separação. A divisão entre homens e mulheres. Mulheres do lado direito e os homens do lado esquerdo. Aqui o muro. Essa é a foto. Essa é a foto. Essa é a foto real. E aqui também nós temos um túnel. Que é como se fosse uma sinagoga. Isso não é real. É uma alegraria. Estão vendo aqui uma alegraria. Deve ser. Deve ser. Sef. O que deve ser. Sefa sefa aqui. Não sei. Deve ser R. Seca é com livros e D ought.. Judaequus. Divos judaequus. E nós temos como se fosse uma sinagoga, ok, temos um sitúme também, sentar, sentar aqui em casa, estou de cidadinha, e ali nós temos como a qualifica a Torá, que ainda vamos dar um som, dar um clique e abre-se a cocina e nós podemos ver a Torá, ali dentro da Torá. Vamos tomar uma quadra de vento, que também tem um monte, que não está a outra Torá. Vamos tomar uma quadra de vento, que também tem um monte de vento, então vamos fechar. Então é isso aí, na primeira parte nós vemos aí um das Lamentações. O nome oficial é Akotel Marami, oriental, e aqui é onde as pessoas vêm morar do mundo inteiro. Vamos tocar aqui bem. Mas quando eu sinto, vamos criar o nosso sitúme. O meu inventário, o sitúme que eu fiz também é só vestir. Eu estou indo com o direito, por vestir, e automaticamente vai aparecer ali. Vamos lá, vamos lá. E aí Tirar o Cidu Porque que é o Cidu? Não, não custa o Cidu Take off, tirar Tirando o livro também automaticamente Tirar Vai sentir o Cidu E aí 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 E aí